O que vocês estão vendo, eu vou mostrar o que vocês estão vendo outros biquíni pra mostrar aqui, que eu vou dar uma mostradinha, mas, mano, eu vou mostrar a gameplay, galera, da parte 1, né, do boss que a gente enfrenta, que é muito interessante de jogar, e esse jogo aqui realmente me faz querer jogar ele pelo action que tem, né, pela batalha, e até pelo desafio que é realmente jogar, por mais que tem gacha, e algumas coisas que eu não curto aí, ele tem realmente uma gameplay legal, né, então, não precisa ser aquele jogo que você tem que se matar de jogar, pode ser um jogo bem casual na sua vida, mas eu acho que vale a pena desfrutar disso um pouco, como se fosse até um jogo pra fazer final. Termina uma fase nova, vai pra próxima, talvez até zerar o game, e depois esperar o jogo lançar uma fase nova, um evento, e assim vai, né, por mais que ele tenha eventos que eu tô tentando upar pra tentar ainda fazer, que tem 19 dias, mas vamos jogar, se liga! ó, outfit normal, esse aqui, vamos ver ixi, mano, ó lá, tá, poxa, dó, eita, vou atirar no joelho aqui do bicho, nossa, no braço, no cu, agressiva, hein, agressiva, hein, agressiva, hein, ó, mas aqui, ó, tem, o que que é isso aqui, cara, e ao winter, vamos ver, vamos ver o que está aí, é outro, o jogo trola demais, galera, mas é mó calçolona, uma calcinha grandona, né, então, moça, mano, mas o jogo tem um gráfico muito bom, né, aí, fica complicado, rapaz, como é que você joga um jogo desse jeito, mano? Olha lá, tô errando tudo, gente, ó, galera, deve ficar triste, porque a mina é sniper, né, toda hora que você vai atirar com ela, você fala, nossa, eu vou ver, aí não vê, porque aí ela puxa a sniper, tá vendo? Que isso? Será que eu tô errando de propósito? Nossa, galera, não consigo acertar o cara, velho, olha lá, esse cara tá, para de esquivar, velho, ó, 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 nossa, galera, eita, é isso, é isso, ó, o que é? Olha a doideira, testar a boneca legal e tudo mais, mano, o que esse jogo tem realmente de legal, galera, é gameplay, mano, né, coiote alpha tem, ó, poxa, eu achei que o cara que eu tava lutando, galera, era o Joseph, mas não é, o Joseph é agora, esse é o boss, esse é o boss de final de fase, tá ligado? Nossa, essas porcaria aqui, nossa, não é, 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 Nossa, e dá perro muito, velho. Olha as balas, galera, ricocheteando cada armadura. Quase morri! Bota a mulher forte aqui, ó. Pra quebrar um pouco das armaduras desse raparigo. Ô! Meu Deus, velho. Olha que bicho doido, caramba. É Dark Souls, é? Poxa, eu tô... Tô, Josi, tô, Josi, bison. Nossa, arranquei ele a armadura, galera. Olha que toque que ele ficou, mano. Ui! Olha lá, mano. O malucão, velho. Calmou, calmou. Olha lá, cara. Olha lá, cara. Ui! Nossa! Mano, que chapado. Mano, que chapado. O que é isso? O que é isso? Nossa senhora! Ai, Nando, você viu? Gritindo a homenagem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é a dor? Nossa, ou era eu, ou era ele? Aí, ó, a mina da hora ali. Caraca, que louco, galera, é um anime mesmo a parada, mano. Juntou as minas tudo pra pegar o Josefão. O jogo já foi decidido. Gameplay. Gameplay. Gameplay, gameplay, mano. Alpha of the Wolfpack. Complete. Ou seja, acho que uma das coisas mais legais pra realmente se fazer num jogo desse estilo, galera, é você realmente meio que salvar, tá ligado? Você terminar o game. Tipo, por mais que ele é online e dá pra ficar o dia inteiro jogando e tal, você vai terminando cada capítulo, fazendo todas as coisas que o jogo oferece, tá ligado? Mas é como se você fizer final, né? Por isso que eu gosto de jogar esses action RPG que tem aí, né? Mobile, que eles são, na ideia, mano, um Dark Souls da vida, tá ligado? Bom, aqui a questão é que eles misturam, unem com coisas online, gacha e paradas que fazem o nosso dinheiro sair. Olha o tanto de gente aqui, ó. Ah, Esther! Isso aqui, mano, essa daqui é um boss que eu vi lá na frente que, mano, vai ser complicado, hein? Será que esse mano aqui também é? Parece todo mundo amarelo assim, mano. É, boss, velho. O nome desse boss é José Oboi, pra quem não sabe inglês. Posso ver de novo se eu quiser e agora eu poderia fazer no hard. Detalhe que eu não completei 100% isso aqui, que é um, ó, tá vendo? Só dois aqui, eu não fiz com o máximo de estrelas pra pegar os rewards máximos, né? Mas é isso, cara. E aí, voltando aqui, ó, beca. Eu terminei, ó, um capítulo, dois e o três. Aí tem o quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, até o onze, cara. Muito legal. Muito legal mesmo, né? Eu acho, galera, de verdade, assim, que jogos que nem esse, que não são baseados em um anime, às vezes faz até um pouco mais sentido jogar e conhecer a história, vivenciar a história, porque é algo realmente novo. Então, é como se fosse um anime mesmo, mas totalmente novo, que você nunca viu. E agora você está jogando, né? Maravilhoso esse game. Eu super recomendo, mano, real. Jogar Snowbreak. Contentamente, só. É isso. E agora eu namoro com essa mulher maravilhosa. Sumonar depois, né? Ah, é aqui que eu falo. É a única coisa que o jogo pega, mano. Você tem como gastar o dinheiro pra dar tiro em boneca, né? Basicamente personagem. Pra colocar brinquedos de conforto na sua casa, pra você curtir com as suas namoradas. Que é isso. Isso aqui, isso é namorar. Que aqui a gente vem pra isso. Você vem aqui, ó. Olha lá. Senta no sofá pra trocar aquela ideia. O mais barato é esse aqui, hein? Aí, galera. Nossa. Cadê? Haru. Base 2. Move in. Isso. Vou ter que ir pro outro andar, meu Deus. Rápido. 2. Base floor. Olha lá em cima. Caraca, o lugar é mega bem construído, hein? Esse aqui é o quarto da menininha lá. O quarto da minha namorada. Opa, tem até um negócio aqui. Bom dia. Tu, 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 tu. Haru. Você tá aí? Tá, mano. Nossa. Olha ela, galera. Baru. É ACE. Nanikaioka. É o... Eu... Sweet Action. Ih. Rapaziada. Rapaziada... Pensei que eu ia deitar ali também Ah, você troca a ação dela Você escolhe onde ela vai ficar O que eu posso te dar de presente? Eu não tenho nenhum presente pra dar Então, se eu não tenho presente, vá dormir, moça Que eu gosto de ficar aqui, ó Vendo ela dormindo Igual o doidão que eu sou